Olá, sou Jaqueline, professora de Educação Financeira do Instituto Santa Maria e estamos mais uma vez para trabalharmos o livro, aquele livro que a gente adotou, que tem por tema de SOP e nesta unidade nós vamos trabalhar sonhar. Nas unidades anteriores a gente viu diagnosticar, a gente começou a perceber dentro do nosso lar como é que era a questão financeira, a gente descobriu sobre a questão de classes sociais e agora a gente vai falar sobre sonhos, vê que coisa legal. A gente tem muito tempo agora para refletir, já que estamos em casa, então eu deixo essa deixa para vocês refletirem. Então a gente vai falar sobre sonhar, quando a gente pensa em sonhar, a gente pensa logo assim, não, sonho em uma casa enorme, uma mansão, uma piscina, quantos não pensamos dessa forma, né? Mas o sonhar nem sempre é só material, nem sempre o dinheiro vai comprar os nossos sonhos, né? Então a reflexão desta aula é essa, que o sonhar não é só a questão material, ele pode ser construído ao longo do tempo, a gente vai idealizando como é esse sonho, vai dando detalhes de como eu quero realizar esse sonho, vou traçando metas de como conquistar aquilo que eu tanto almejo. E conto de nós, né? Nós temos um sonho lá desde criança, sim, lá desde pequeno, né? Você tem lá aquele sonho, vocês têm ainda um sonho que desde criança, Ah, meu sonho é sempre, foi ter aquela boneca que, poxa, eu quero fazer para colecionar, porque eu quero ficar até adulta e ter aquela boneca guardada, então eu preciso daquela boneca ou aquele carro para coleção que eu tenho, né? Aquele carrinho lá para fazer coleção ou outros sonhos, né? Você tem esse sonho, reflita, lembrem aí, comecem a lembrar aquele sonho que você tem desde pequenininho e você já conseguiu realizá-lo, qual foi esse sonho que você conseguiu realizar, que você tem desde pequeno? Eu quero que vocês relembrem, vai relembrando. Então o sonho, ele tem a ver com grandes e pequenas conquistas, certo? Então, por isso que o dinheiro, muitas vezes, ele vai nos ajudar, né? A conquistar desses sonhos, a conquistar das coisas que nós temos tanto desejo de ter. Então eu te convido para pensar sobre isso, né? Sobre a felicidade que traz em conquistar um sonho. Então esse sonho, ele vai tomando nuances, ele vai tomando forma, vai trazendo felicidade. O dinheiro, ele te dá a oportunidade de realizar sonhos, que você tem, dá um bom tempo. Então por isso que é importante você pensar na questão financeira, porque você pode, pelo financeiro, pelo dinheiro, ele pode trazer a felicidade de realizar um sonho, né? Então eu vou deixar para vocês uma dica lá de um filme para que vocês venham assistir, fazer uma atividade. No final da aula eu vou deixar por escrito, aí no finalzinho da aula, o nome desse filme. O meu filme é A Menina e o Leão. Bem interessante esse filme. Esse filme, ele fala também de questão de preservação, de animais e tudo mais. Mas ele foca muito também, ele fala muito forte também sobre a questão de sonhos. Então eu deixo para vocês, como atividade, assistir esse filme, vocês podem convidar a família de vocês. É um filme para toda a família. Então vocês podem convidar a família de vocês para estar assistindo esse filme. Trazer um debate de questão de realização de sonhos. E eu também pergunto a vocês. Aquele sonho que vocês sempre tiveram, vocês já realizaram? E vocês vão conversar isso com a família de vocês e também colocar lá por escrito. Porque no dia que a gente puder se encontrar, eu quero ver tudinho juntinho, tá certo? Todas as atividades realizadas. Então, eu deixo essa atividade para vocês. Assistam o filme A Menina e o Leão. E eu vou deixar também lá algumas perguntinhas para que vocês possam responder, tá certo? Convide a família de vocês e assista com todos. Até mais! E aí 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 E aí